Isaac e a mamãe, show! O Isaac com os olhos grandes, vendo o animal O jacaré só queria ter um almoço legal Mas não teve jeito, um peixinho escapou O jacaré nadou, nadou e no fim alcançou O Isaac não acreditava, medo tinha, mas passou O jacaré com seu peixinho pra casa voltou O Isaac e mamãe riram do bicho engraçado O medo transformado em uma aventura do lado O jacaré sumiu, a água tranquila voltou No fim do passeio, um aprendizado ficou A natureza selvagem pode até assustar Mas com respeito e cuidado, todos podem se encantar O Isaac não tem mais medo de nunca mais voltar A lagoa e seus segredos, ele quer desvendar Mas não teve jeito, um peixinho escapou O jacaré nadou, nadou e no fim alcançou O Isaac não acreditava, medo tinha, mas passou O jacaré com seu peixinho pra casa voltou Mas não teve jeito, um peixinho escapou O jacaré nadou, nadou e no fim alcançou O Isaac não acreditava, medo tinha, mas passou O jacaré com seu peixinho pra casa voltou Se inscreva e deixe o seu like Tchau, tchau Tchau Tchau